Essa pegadinha é sensacional. Vamos rir, vamos rir no show, Kleber Show! Um rolezinho aí. Desculpa incomodar aí. Eu sou youtuber, gosto de gravar vídeos e tal. Eu tô com uma ideia bem legal, queria até pedir sua ajuda. Você podia me ajudar. A gente pode ir ali atrás do mato, cara. Você podia ver o gravar me ajudar, gravar eu queimando a rosca. Queimando a rosca pro YouTube? É, vai bombar, velho. Queimar a rosca atrás do mato, velho. Posso até te falar, aí você queima a rosca também. Não, mas você acha que eu tô o quê aqui? Aí os dois queimando a rosca é bomba. É bomba. Vamos comigo ali, rapidão, velho. Que isso, cara? Do nada você chega assim... Vamos lá queimar comigo. Ai, sensacional! Tô falando aqui, velho, calma. Aqui, mano, tô falando aqui pra você, ó. Aqui, ó. Você queima a rosca rapidão, ó. Você me ajuda. Você queima comigo, pô. Não tô de sacanagem. Não tô de sacanagem. Ô, que isso, velho. Calma aí, velho. Para, não precisa ser... Vai estragar minha rosca? Não, tchau, tchau. Não, você quer jogar minha rosca no chão? Não, vai estragar minha rosca aqui? Que isso, velho. Para. Mas não vai estragar minha rosca, não, falou? Que isso, velho. Fera, deixa a minha boca só. Vai queimar minha... Porra, ignorante, hein? Opa, amigão, beleza? Como é que tá o senhor? Tudo bom? Vem, Valmir. Tudo bom? Prazer. Eu quero fazer um vídeo pro youtuber. É. Sabe, eu sou youtuber. Eu queria que você me ajudasse. Fazer um vídeo queimando a rosca. Você não queria me ajudar a queimar rosca. Queimar rosca? É. Eu sou youtuber, velho. Pô, queimando a rosca. Queimando a rosca, mano. Não, mas aí se não quiser ver o queimando a rosca... Eu vou passar de boa aqui e você me chama pra queimar rosca. Mas calma, eu posso queimar a sua também, se você quiser. Você queima a minha. Você tá louco, rapaz? Não, calma, velho. Espera aí, você não tá entendendo. Não? Aqui você não tá entendendo. Vou te mostrar aqui. Você pode, ó. Segurei pra mim a rosca. Aí você... Espera aí, vamos queimar, velho. Tô falando queimar rosca, velho, ó. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.